Apresentamos agora a Fornetto, marca que é sinônimo de exclusividade e requinte. Com uma experiência diferenciada, a empresa atende as pessoas mais exigentes, oferecendo um produto de alta qualidade e design diferenciado. Aquele ditado de que tudo termina em pizza parece que se encaixa perfeitamente com essa família. Descendentes de italiano, a massa está no sangue dos irmãos Lucas, Marco e Marcella. Experientes no setor de fabricação de máquinas industriais decidiram dar início a uma nova jornada. Desenvolveram então o Fornetto, esse forno elétrico compacto. A princípio a gente pensou em pessoas como a gente, que queria fazer pizza em casa, queria testar sua massa, melhorar sua pizza. E o impressionante é que o produto foi tão bem feito e está dando tão bons resultados. E acabou o pessoal que trabalha já em pizzaria, delivery, food truck, eles começaram a aderir o produto e testou já bastante o produto. Está bem testado, o pessoal gostou muito e está conseguindo produzir ótimas pizzas. Uma técnica bastante conhecida dos pizzaiolos é fazer com que a temperatura do forno alcance o máximo possível ou próximo dos 400 graus. Isso porque esse é o segredo para garantir o sabor e a textura perfeitos de uma pizza. A tecnologia da Fornetto consegue manter essa temperatura e garante o calor durante toda a parte do processo. Com o Fornetto, qualquer pessoa pode saborear em casa a sua pizza preferida com a mesma qualidade de um forno a lenha, por exemplo. Quando a gente faz eventos assim para o público, a gente gosta de chamar pessoas que nunca fizeram pizza na vida e falar, ó, tenta aí, a pessoa faz, talvez que é fácil, sabe? Então a gente está desmitificando essa questão do pizzaiolo, cara, que faz, só o pizzaiolo faz a pizza legal, sabe? O aparelho conta com materiais de alta qualidade, como aço inoxidável na parte interna e aço carbono na parte externa e acabamento em pintura eletrostática. E algo que a gente conquistou que foi incrível é que o Fornetto atinge 500 graus no lastro da pedra, né? Para quem faz pizza sabe que é muitíssimo importante que a pizza esteja, né, que ela seja assada em uma temperatura elevada. Então essa foi uma das nossas grandes conquistas e tudo isso com um custo de energia baixíssimo, consumo de energia baixíssimo. Tempo médio de preparo é de 3 minutos. Além disso, as experiências vividas pelos clientes foram além da relação comercial, como explica um dos sócios da empresa. A gente tem nosso slogan, né, que é não peça a sua pizza, faça, mas o mais importante mesmo é proporcionar essa reunião em família e garantir que você consiga melhorar o seu produto, sua pizza, dar um produto de qualidade para a sua família ou para os seus clientes.